Muito bem, eu sou o Matheus Vai ter uma no seu rabo Matheus e sejam bem-vindos ao live aqui no canal Muito bem, galera, antes de começar esse vídeo, por favor, já se inscreve aqui no canal Me segue lá no Instagram, vai aparecer aqui embaixo, que é Matheus Vlogs E muito bem, galera, tá acontecendo uma treta aí na internet Daí eu acabei de chegar aqui da feira, que tá acontecendo uma treta Que acabou de começar mesmo A treta que é do Felipe Neto, mas aquela mulher lá Aquela racista lá, que fica Que preconceito, cê já viu dela, não vou falar nada dela não Ela vai querer me atingir, não, aí vai sair no suco A treta começou com o Felipe Neto Fazendo uma piada dela lá no bicho, tá ligado? Ele tem um pouco de humor, fez um roteiro Fez uma piada dela, comparando lá Com a mamô, agora a febrezinha Mas ela respondeu ele, mano, com muito preconceito Cê tá ligado? Ela não respeitou O povo que é gay, tá ligado? Mano, ela respondeu com um preconceito Muito fudido, velho Não sei se você viu o vídeo dela, o vídeo foi acabou de ser postado Ela no treta news, mano, ela destrói ele Ela falou, tipo assim, ela não respeita O povo que é gay, tá ligado? Ela falou assim Que o Felipe Neto é viado, que tem que dar o cu Mano, ela acabou com ele Nossa, mano Ó, eu vou colocar um pedaço do trecho do vídeo aí Agora Então assista esse vídeo aí Porque você é viado, viadinho Eu tenho muitos amigos viados que comem seu cu Então vá no YouTube falar sobre isso, tá? Me dá seu cu, entendeu? Vai lá ficar com as bichas lá Que você gosta E me erra Pois é, mano Cê viu o que ela destrói ele, velho? Mano, ela destrói o Felipe Neto, mano Cê tá ligado? Tipo, ele fez uma piada Fez um preconceito Mano, ele falou todos os podres dela Todo mundo sabe que aquela mulher é daquele jeito Beleza, passou Mas ele falou Ele sabe que a mulher é daquele jeito E falou daquele jeito, né? Mas aí a mulher, mano Olha o jeito que ela respondeu, mano Desculpa, gente Mas essa mulher é muito preconceituosa, velho Olha o jeito que ela fala Mano, olha o jeito Tipo assim A treta é dos dois Mas o jeito que ela fala do cara, mano Ela não tá respeitando o povo que é gay, tá ligado? Ela chama o cara de bicha Fala Vai lá pro seu viado, mano Como se o povo gay fosse ninguém, mano Olha o jeito que ela fala Geral na internet, no Instagram Zoa ela E ela responde o Felipe Neto Porque ele fez uma crítica no vídeo Ela vai afetar quem? A pessoa que é famosa Porque ela vai responder qualquer um na internet Não Ela vai responder o Felipe Neto Porque sabe que vai dar views E outra Ela fala lá no vídeo Que se ela responder o Felipe Neto, mano Que ele tá ganhando views Nas custas dela, velho Como? O cara é famoso, mano O cara é podre de rico Ele nem precisa do YouTube Fala a verdade O Felipe Neto não precisa gravar vídeo pro YouTube, mano Ele tem muito dinheiro guardado Você não tá entendendo? Ele pode escolher o canal dele Deve ter muito dinheiro, gente Você não tá entendendo? Então aquela mulher é muito ridícula, velho Eu não sou baba-ovo do Felipe Neto, não Mas aquela mulher dá muito ódio, velho Deixa o Zói pegar ela na rua, mano Vai ser tanta marretada Meu Deus do céu Mas foi isso aí, galera Esse foi o vídeo Se você gostou Já se inscreve aqui no canal Me segue lá no Instagram Pra aparecer aqui embaixo Tem muitos vlogs E é nóis Falou Falou